Com o objetivo de proporcionar formação profissional para ajudar na renda familiar e no aprendizado para uma melhor qualidade de vida, a parceria entre Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e SENAR, tem dado certo. Na tarde desta quinta-feira, cerca de 10 mulheres encerraram o curso de crochê, animadas para empreender. Olha, um curso muito bom, muito aproveitoso, né? De grande valia pra gente. Vale essa técnica então para poder ganhar uma renda extra? Com certeza. A gente vai aproveitar mais ainda praticando e para ser uma renda extra. Nosso primeiro curso aí do ano, a gente ouve um atraso, né? Mas graças a Deus, devagarinho a gente está começando a retomar, porque a gente reconhece que a nossa sociedade precisa, as famílias que são assistidas pela Assistência Social precisam, né? É uma renda a mais. Então, se Deus quiser, essa parceria com o SENAR e com o Sindicato Rural vai, nesses quatro anos, tudo permitir, vai bombar. Com a turma já lotada, o próximo curso é de Fabricação de Bonecas em Tecido. A turma já está lotada, né? O pessoal está com bastante procura, amou o curso também. A turma está lotada. E daí no próximo, no segundo semestre também, já estamos solicitando juntamente com o SENAR, escolhendo aí os cursos para que a gente possa estar atendendo a população de Nova Mutom.